O que você quer levar agora? A gente vai escutar a reserva, hein? A pasta dele está se arrastando, né? A pasta burrada, hein, garoto? Eu não sei o que é bastante. All right, amen! É que tem uma monta-fogo, né? D europa, tenho a manhã, eu não sei o que está em casa. Tá bem. E aí, pai, tamo por nada. Eu vou comer, eu tá com a casa. Seja bem-vindo, pode deixar assim. Peraí, meu Deus do céu também. Graças a Deus foi uma viagem boa, longa, né? Foram 12 horas aí que a gente ficou em trânsito, mas deu tudo certo. Já chegamos ontem aqui por volta de meia-noite e meia. Conseguimos descansar e agora é focar no jogo. A gente tem uma partida difícil amanhã aqui em Belém. E a expectativa é a melhor possível. A gente tá aí confiante e focado no que tem que ser feito. E se Deus quiser voltar com os três pontos, que é o que mais importa.